Após 500 anos de batalhas, ciclones e muitas marés vivas, a mais antiga construção europeia na costa africana do Índico vai ser recuperada. Empoleirada no coral da ilha de Moçambique, a capela de Nossa Senhora do Baluarte era ponto de abrigo e de vigia no caminho marítimo para a Índia. Agora, sem uma grande intervenção, ameaçava colapsar nas ondas. Então, como eu já conheci a capela e na altura que estava a ser tratada a fortaleza no seu todo, nós já tínhamos visto que as paredes de proteção dos baseamentos estavam com alguns problemas. A Motengil assinou um acordo com Portugal e Moçambique para deitar mãos à obra, uma reabilitação complexa que inclui iluminação em LED, iluminação noturna para realçar a áurea mística da capela, com um lado prático para a navegação. Conversei com alguns marinheiros, navegadores de Dowge e disseram que se tiver isso vai nos facilitar muito, porque há vezes que na ilha não tem energia, então eles ficam sem focos, porque até a escola secundária que está muito distante daqui é o único foco que eles têm de luz, então isso será uma mais-valia para a comunidade da ilha. A pedra nua, sem manutenção, coberta por salitre, umidade, vai movimentar técnicos especialistas em restauro. Aqui dentro da capela tem túmulos, mas são pessoas importantes, na hora qualquer pessoa que foi entrada aqui na capela. No total são 12 túmulos aqui dentro. Tem elementos arquitetônicos que poderíamos até chamar arqueológicos. O primeiro é o púlpito, o mais importante, que é pedra coralínea esculpida e depois as próprias paredes eram de uma pedra diferente, que deu-nos a entender que foi trazido de Portugal para cá, não foi construído cá. Enquanto não começam as obras, é preciso ter cuidado. Por exemplo, aqui esse teto desabou. Desabou esse teto. E até agora está em perigo. E este ano vão iniciar com as obras de reabilitação e fortificação da capela. Ciclones e tempestades fazem parte da identidade desta costa durante parte do ano, mas nos últimos tempos têm-se intensificado. O projeto de restauro foi reforçado para conferir maior resistência. Realmente estamos a ser fustigados cada vez com mais frequência. Eu assisti o ciclone 94, era miúdo, mas ouvi também comentários de pessoas que disseram que o de 94 foi rápido. E este último ciclone demorou muitas horas, então por isso fez muitos estragos. Maré quando fica ajetado, às vezes chega água até aqui, bate aquelas rochas, chega esta parte aqui. Até lá em cima. Em 2021 vi que o maré estava ajetado, bateu aquelas rochas até em cima da capela. E a reabilitação que arranca este ano pretende garantir que este exemplar único de construção clientista vai continuar a resistir às tempestades. E a reabilitação que arranca este ano.